Eu sou o Gui, sou pai do Lucas e do Pedro, sou vocal do Rotor, moro aqui na Barra, essa cidade bacana. Sou corintiano, graças a Deus sou corintiano. Eu sou amigo do Matheus. Eu sou um cara simples, um cara singelo, um cara singelo. Ó, os panos brancos, tô aí, tô na boa. Vou falar, eu sou o Brau e uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui é escrever, escrever as letras, escrever o que eu tô pensando, os sonhos, todas as coisas que eu acho que são legais pra ser ditas e também as que não são legais. Os mais antigos me conhecem por Bruno, os mais novos me conhecem por Brau. Sou um dos integrantes do Rotor, três caras brother na banda, quero lançar muitos discos com eles. E meu, eu gosto disso aqui, isso aqui é a minha vida, fazer disco, fazer arte e sair pra estrada. Oi, eu sou o Eli, baterista do Rotor. Tamo aí na luta, na estrada. Ah, sou corintiano também igual o Gui, meu brother. Esqueci, é difícil, tudo isso. É, sou de dois córregos, a cidade que não tem semáforo, não pode mostrar isso pro prefeito, senão depois ele me mata. É, difícil falar isso aqui. Eu sou o Horst, Torst, Morst, Corsa, Off, Horst e tudo mais. Eu sou o que você quiser que eu seja. Você que tá aí na sua casa agora, sem fazer nada. Então eu tô aqui pra falar que, meu, eu amo vocês. Estilo Daniel, assim. Agora vai, agora vai. Só se foi agora, mano.